Oi, oi. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, querida. E você? Tudo ótimo também. Melhor agora. Estou muito feliz com o convite. Ah, obrigado. Eu que estou feliz. Eu vi o seu vídeo. Adorei. Achei muito legal. Ah, que legal. Muito bacana, assim, você tão jovem, ter conquistado tanta coisa já. Estamos na luta, né? Mas está dando certo, graças a Deus. Vou poder dividir um pouquinho com o pessoal aqui hoje. Um pouquinho da minha experiência. Que, apesar de eu ser jovem, ter 25 anos, né? Comecei lá em 2018 e, realmente, assim, minha vida deu uma girada de 360, assim. Não, e muito rápido. Totalmente. Foi muito rápido e mudou muito, assim, minha vida de 2018 para cá. E eu quero muito poder compartilhar isso com as pessoas, com o máximo de pessoas possível, né? Porque tem muita gente que ainda tem muita resistência com relação ao digital, né? Tem muita gente que ainda... Na verdade, a maioria das pessoas já sabe que precisa usar, mas ainda não sabe se é para ela. Elas acham que todo mundo vai ter resultado, menos elas. Elas têm algumas crenças limitantes, né? Que acabam impedindo de começar, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, justamente, para quem está assistindo a gente aqui agora, gente. E tiver isso na cabeça, se deve começar ou não, se está na hora, se ainda dá tempo. Porque tem gente que acha que já era. O mercado está saturado, não dá mais tempo de entrar. Aí a gente vai conversar hoje aqui para vocês poderem alinhar a cabeça de vocês com a gente aqui. Sim, eu acredito muito nisso. Que a maioria das pessoas... A maioria do sucesso, da falta de sucesso que alguém tem, é muito mais uma questão mental e de estômago também. Porque no empreendedorismo você precisa... Tem muito alto e baixo. Essa coisa de você estar comprometido, que eu percebi isso muito em você, assim, né? Você está comprometida em fazer o melhor que você pode, né? Dá para ver como que você capricha nas suas produções. Como que você busca fazer uma coisa legal, né? Aquele criativo que converte, batalha por ele. Eu vendo o seu vídeo, eu lembrei de uma história do Jimmy Carter, sabe? O cara que foi presidente dos Estados Unidos. Sim. Ele era da Marinha, né? E aí ele estava subindo de cargo na Marinha e tal. E aí ele ia ser almirante. Aí ele foi passar para uma entrevista. Na hora da entrevista ele começou a falar assim para o almirante. Não, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo. E aí o almirante falou, beleza, tudo bem, isso é fodão e tal. Mas você dá o seu melhor sempre? E aí o cara falou, putz, na verdade não. Ele falou, e por que não? E ele falou que é essa pergunta do por que não que fez com que acabasse que ele se tornasse presidente dos Estados Unidos. E eu percebo esse traço, assim, muito em você, né? De você é uma menina que está colocando o seu melhor e você está tendo resultados muito legais. Assim, eu vi você também no podcast dos sócios, achei muito legal. Quem me falou de você a primeira vez foi a Thaís Eringer, uma amiga minha. Que ela tem essa pegada da Bionova Era. Ela falou, meu, essa menina é muito legal, segue ela, acompanha o conteúdo. E eu queria pedir para você contar, caso alguém não te conheça ainda, aqui, para você contar um pouquinho da sua história, como que você veio parar no digital e como que funciona o seu modelo de negócios hoje. Tá, deixa eu explicar um pouquinho aqui, gente, para quem não conhece meu trabalho ainda, né? Eu comecei em 2018 no digital, então foi ali na metade de 2018. E na época eu estava no nono período da faculdade de Direito, indo para o décimo período. Estava prestando a prova da UAB, né? Estava estudando para a UAB. E aí, eu acabei percebendo que eu ia me formar logo, logo. E que ninguém sabia que eu era advogada, que eu queria ser advogada, né? A maioria das pessoas, quando entram para um curso de Direito, todo mundo presume que você quer concurso público, que você vai estudar para concurso. E daí, quando eu estava quase me formando, que eu estava estudando para a prova, eu parei para pensar, gente, não adianta nada eu passar nessa prova se as pessoas não souberem o que eu faço, se as pessoas não enxergarem competência no meu trabalho, se elas não enxergarem a autoridade em mim, eu vou me formar. Eu trabalhava num escritório na época, fazia um estágio, mas eu não sabia se eu seria contratada no escritório. Eu não sabia como que eu ia fazer para prospectar clientes, né? Sendo uma jovem advogada. Não tenho ninguém na minha família que é advogada, então não tinha essa coisa da indicação. E estava começando do zero mesmo. E daí, um dia, conversando com uma colega minha no escritório, ela me falou assim, poxa, por que a gente não combina de você fazer um post no meu Instagram? Ela era advogada, né? E ela falou, ah, vamos combinar de você fazer um post no meu Instagram falando como que é uma vida de estagiária no escritório de advocacia? Falei, bom, vamos, né? Legal e tal. E daí a gente combinou. E a partir daí, eu meio que falei, bom, esse é o caminho. Acho que eu tenho que aproveitar essa plataforma aqui para começar a falar sobre o meu trabalho para as pessoas, né? Na época, eu tinha dois mil seguidores, sei lá, eram só as pessoas que, de fato, me conheciam. Mas eu percebi que era uma ferramenta que eu podia aproveitar. Na época, como eu tinha muitos conhecidos, que também eram estudantes de Direito, por exemplo, eu comecei a falar sobre estágio, comecei a falar sobre TCC, comecei a mostrar como que eu fazia para estudar para a prova da UAB. Então, fui dividindo a minha rotina mesmo, assim. A minha jornada até passar na prova, pegar o diploma, pegar a carteirinha para começar a advogar. Meu objetivo era esse, era as pessoas saberem quem já me conhecia, as pessoas que já me conheciam, pelo menos essas pessoas saberem que eu queria ser advogada, né? Então, o meu objetivo principal era esse. E daí, com o passar do tempo, foi tomando uma proporção maior. Então, eu gravei uns stories, né? Falando sobre como que eu tinha feito para passar na prova, depois que eu passei. E aí, vários cursinhos de Goiânia meio que compartilharam e falaram, ó, assiste os stories dessa menina aqui para vocês verem o método de estudos dela. Daí, chegou uma galera, começaram a me pedir para vender a planilha que eu tinha e que eu tinha criado para eu poder estudar, né? Fui lá, tirei um final de semana, criei uma planilha mais organizadinha, enfim. E comecei a vender para essas pessoas, assim, sem saber o que eu estava fazendo. Eu não tinha ideia, nunca tinha ouvido falar na palavra infoproduto na época. Só era tipo assim, ah, a galera está me pedindo, vamos vender, né? Vamos ver assim, então, na época eu ganhava R$800 no estágio, eu comecei a vender, tipo, R$400 de planilha, né? Eu vendia por R$25, então, eu tirava R$400 por mês vendendo planilha, R$300. E eu, cara, estou achando o máximo, né? Ganhando R$800 no estágio, para mim, estava incrível. Era uma complementação de renda. E aí, fui mostrando o meu dia a dia na advocacia, quando eu peguei a carteira, meus primeiros clientes. E por um ano, assim, durante o ano de 2019, até a metade, mais ou menos, de 2020, ali, não, até o início de 2020, o meu foco foi principal mostrar a minha carreira como advogada, né? Então, e foi legal, porque eu tive muito resultado, estava montando minha carteira de cliente, estava sendo convidada para eventos da UAB, que geralmente são muito fechados para jovens advogados. Então, estava conseguindo ter uma relevância ali na área, né? E, principalmente, quando entrou a pandemia, quando começou a pandemia, o pessoal começou a me perguntar, a Duda, tipo, o pessoal desesperou, né? Tipo, Duda, meu Deus, a pandemia, está todo mundo em casa, eu preciso divulgar meu trabalho, eu preciso que as pessoas me conheçam. Como que você está fazendo isso que você está fazendo? Com um ano de formada, você está aí palestrando e tal? Como que é isso? Mas, em 2020, você já tinha uma audiência grande? Nessa época da pandemia? Não, nessa época da pandemia, eu tinha, no início do ano, devia ter por volta de uns 15 mil, 20 mil seguidores. E, assim, já tinha uma audiência considerável, né? Vamos colocar assim. Mas a maioria advogados e tudo mais, jovens advogados. E aí, começaram a me perguntar sobre essa produção de conteúdo. Duda, como que você produz seu conteúdo? Na época, era até muita dúvida sobre como que eu editava minhas fotos. Enfim, coisas básicas, né? E aí, até que em abril, eu resolvi vender um produto que se chamava Instarex, na época. Que era um pack de filtros para as fotos e algumas aulas ensinando as pessoas a editarem mesmo. Era mais para o lado estético do Instagram, sabe? Criar stories mais chamativos, fotos, enfim. E aí, nessa época, isso foi em abril do ano passado, gente. Tem pouco mais de um ano, né? O produto era 107 reais. Esse produto eu vendi por 107 reais. E, na época, Rodrigo, eu queria vender 20 mil reais. A minha meta era vender, tipo, 200 vagas. Porque eu queria reformar meu quarto com esse dinheiro. Falei, bom, vou reformar meu quarto. Estou em home office e tal. É um objetivo justo. É. Falei, tá ótimo, né? E aí, quando eu vendi, eu vendi 700 vagas. Então, foi, tipo assim, 70 mil reais na minha mão. De um dia para o outro, assim, né? Tipo... E aí, eu falei assim, caramba, né? Comecei a fazer as contas. Falei, gente, quanto tempo que eu demoraria para ganhar esse dinheiro aqui no escritório que eu trabalho hoje, com um ano de formada? Então, eu comecei a perceber a magnitude que aquilo ali estava tomando. Eu falei, caramba, eu nunca imaginava que iria chegar a esse ponto, né? E aí, caiu a minha ficha. Falei, bom, dá para eu aproveitar muito mais isso aqui. Então, no ano de 2020, até o final do ano passado, eu conciliei a vida da Duda Advogada com a vida da Duda Empreendedora Digital. E aí, até que no final do ano passado, eu resolvi abandonar a advocacia de vez para me dedicar integralmente ao meu trabalho, né? Aqui nas redes sociais, com os meus cursos, treinamentos, mentorias, enfim. Mas foi um processo, né? Então, tem algumas pessoas até que falam assim, é porque parece rápido, né? Eu sei que, tipo assim, nossa, rápido? E realmente, é um tempo, é um curto espaço de tempo. Mas eu vivi tão intensamente esse período, que para mim parece que tem muito mais tempo. Tipo, quando eu falo que faz um ano... Para quem é no digital, é diferente, né? O tempo, porque cinco anos parece vinte, né? É, não. Tão intenso que é. Esse um ano, parece que é muito mais tempo. Gente, um ano? Será que é isso mesmo? Tem hora que eu fico parando para pensar. Será que eu não estou fazendo as contas erradas? Mas, então, como eu vivi esse processo muito intensamente, por exemplo, no ano passado, eu gravava a aula entre as cinco e as oito da manhã, porque oito e meia eu tinha que estar no escritório. Ficava no escritório até oito e meia da noite. Se eu tivesse que marcar alguma reunião, era das nove horas para frente. Então, eu vivi esse tempo, assim, de uma forma muito intensa. Então, por mais que pareça rápido, tipo, nossa, parece que foi milagre. Mas não, ralei para caramba para conseguir chegar nesse ponto. Foi um processo, mas que é um processo que, se fosse acontecer no offline, demoraria muito mais tempo. Seria muito mais difícil de eu chegar no ponto que eu cheguei hoje, né? Então, para mim, a grande magia do digital é isso. Não é que é uma fórmula mágica, não é que acontece do dia para o outro. Mas a potência, o que isso pode se tornar na sua vida, a escala que isso pode tomar é muito maior do que no offline. O offline é muito mais complicado. Você precisa investir muito mais. Nesse curso que eu vendi 70 mil, lá no ano passado, o único investimento que eu fiz foi 70 reais numa landing page. Contratei uma plataforma para hospedar minha landing page. Fui eu mesma que fiz a landing page, mas eu só paguei para hospedar. Então, imagina, em qual lugar, em qual tipo de negócio, no offline, se você for pensar, você investe 70 e volta 70 mil. Total. E quais foram, assim, quando você decidiu entrar no marketing, quais foram as suas referências? Por onde você... O que que te inspirou? Quem te inspirou, assim? A minha principal referência, na época, foi essa minha colega do escritório, a Camila, que trabalhava comigo na época. Porque ela era advogada, recém-formada, e ela já estava aprendendo a usar o Instagram para divulgar o trabalho dela. E eu comecei a observar isso. Então, eu observava ela gravando stories no escritório, eu observava ela tirando foto, ela me pedia para tirar foto dela. E aí, foi a primeira vez que eu vi alguém usando o digital de forma profissional. Até então, o meu Instagram era totalmente pessoal, era para ver vida das pessoas, ver fofoca, seguir famoso, enfim. E aí, foi a primeira vez que eu realmente vi alguém usando de forma profissional. E eu falei, caramba, que massa. Tipo, ela não tinha muitos seguidores na época, ela não tinha nem 10 mil seguidores, mas ela já estava construindo aquilo ali, né? E aí, eu fui e peguei a referência dela e falei, bom, eu posso fazer isso mesmo sendo estagiária ainda. Então, a minha primeira referência foi ela. E depois, claro, né? A partir do momento que eu comecei a me infiltrar nesse mundo do marketing, do digital, passei a seguir várias outras pessoas, comecei a acompanhar o trabalho de várias outras pessoas. Mas a minha principal referência, assim, no primeiro momento foi ela. Que legal. É muito legal isso, né? Porque isso também que é bacana. Você pode ter uma pessoa do seu lado e você ter essa... estar aberta para isso. Porque a maioria das pessoas sempre quer buscar referência muito longe. E às vezes tem alguém do seu lado ali que tem tudo que você precisa para te ajudar a dar aquele próximo passo. E agora, como que... Me conta um pouquinho do seu modelo de negócio. Você tem uma empresa, com uma equipe e tal? Quais são os produtos que você lança? Me conta um pouquinho, assim, e qual que é a sua visão de futuro, agora que você migrou totalmente pro digital e abandonou o direito? É, agora... Assim, como eu falei, foi um processo, né? Então, por exemplo, do ano passado para cá, os meus cursos, os meus treinamentos, eles se desenvolveram muito, né? Assim, eu fui desenvolvendo, fui criando, fui dando mais forma a eles. Então, eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, por exemplo, que estão esperando o momento perfeito para começar, o momento perfeito, que vai estar tudo arredondinho. E acaba que esse momento não chega. Então, a primeira coisa que eu posso falar para vocês, gente, é não esperem o momento perfeito para vocês tirarem um projeto do papel. Falo que se está perfeito é porque já está tarde demais. Ou seja, eu devia ter feito muito tempo antes. Então, eu só consigo falar, por exemplo, eu só formulei todo o modelo de negócios que eu tenho hoje porque lá no início eu vendia o meu produto de 107 reais ou porque eu vendia a planilha de 20 reais lá naquele início que eu vendia por e-mail. Eu nem vendia... A pessoa, tipo, eu mandava um e-mail para ela, ela me devolvia o e-mail com comprovante de pagamento, eu mandava para ela a planilha manualmente. Então, eu só consegui desenvolver tudo isso hoje porque lá no início eu resolvi fazer isso, né? E hoje, o que eu tenho? Eu tenho a minha comunidade, né? Que é a comunidade CEO Digital que é onde eu coloco todo o meu conhecimento mesmo ali de marketing de conteúdo e posicionamento estratégico de marca. Já tenho mais de 3.500 alunas hoje lá na comunidade, né? Mais de 3.500 CEOs. E é muito legal porque, assim, quando eu fui desenvolver a comunidade, né? Muitas pessoas me perguntaram, Duda, por que você fez uma comunidade e não um curso? Por que você está vendendo uma comunidade e não um curso? Sendo que a comunidade dá muito mais trabalho. É muito mais difícil de você cuidar, de você alimentar uma comunidade do que você simplesmente vender um curso, né? Eu sei que você tem uma comunidade também. E até o apelo também, né? É muito maior de um curso porque tem começo, meio e fim. É, exatamente. Eu sei que você tem a comunidade também, né? E daí as pessoas me perguntaram, por que você vai fazer uma comunidade e tudo mais? Vai te dar muito mais trabalho, né? Enfim. Só que eu acredito muito no poder da ambiência. Eu acredito muito que quando você se conecta com pessoas que estão com um propósito parecido com o seu, assim como eu me conectei com a Camila lá no início e que foi uma mola propulsora para eu acreditar no digital e eu começar a ter os meus primeiros resultados, eu acredito que quando a gente se une, né? Quando a gente se une com pessoas com propósitos parecidos com o nosso, a gente tende a ter resultados muito melhores. Então, dentro da comunidade, por exemplo, a gente tem o happy hour da comunidade que a gente faz o Zoom, a gente, eu trago convidadas, tem aulas sempre atualizando ali, né? As aulas que eu faço ao vivo e deixo gravadas para o pessoal. Então, vai além mesmo, né? Tem um momento de contato ali no Facebook. Só que, para mim, esse sentimento de você fazer parte de algo maior do que você justifica muitos resultados que as pessoas têm. Então, o simples fato de você sentir que você faz parte daquilo ali já te dá um gás. Eu sinto que você já fica mais presente, você já fica mais à vontade para fazer aquilo que você acha que vai dar certo ou não. Você divide experiências, enfim. Então, eu tenho a comunidade CEO Digital. Eu tenho a mentoria, uma mentoria chamada Mentoria Info 10K, que é uma mentoria onde eu ensino pessoas, né? A lançarem seus primeiros infoprodutos e faturarem 10 mil reais por mês com esses infoprodutos, que eu acredito que é uma boa primeira meta para você já ter uma liberdade financeira ali. Você já ficar mais tranquilo com o seu negócio. E eu tenho alguns... Eu não tenho nenhum produto perpétuo, por enquanto. Então, você me perguntou de futuro, de negócio. Tenho pensado muito em um modelo de produto perpétuo para ter essa previsibilidade de caixa e tudo mais, né? Um produto, talvez, com um ticket mais baixo. E, de vez em quando, solto alguns produtos... Então, dá uma olhada no Ladeirinha. Ele entende disso. É, sim. Não, ele é incrível, né? Eu até tenho o curso dele, do Ladeirinha. Mas, então, eu estou começando a formular mais essa coisa da esteira de produtos. Porque, por muito tempo, eu foquei na comunidade. Tipo, a comunidade é o meu único produto e é isso. Só que eu comecei a perceber que algumas pessoas precisam de um passo a mais, que foi o que a mentoria trouxe para essas pessoas. E algumas pessoas precisam de um passo abaixo antes de entrarem para a comunidade. Então, agora, né? Depois desse turbilhão que foi acontecendo, assim, na minha vida do último ano, estou parando para pensar nessa formulação mesmo de uma esteira que vai fazer a pessoa sair de um lugar e ir para outro e ir para outro, né? Produtos que se interligam. Tudo. E eu acho assim, eu acho que o grande diferencial é essa coisa de uma parte mental mesmo, né? Uma determinação. Você acha que isso teve a ver com a sua educação? Você acha que foi uma coisa dos seus pais? Não sei. Você acha que foi uma coisa que você foi desenvolvendo? Se uma pessoa que está ouvindo aqui a gente conversar e ela está com dificuldade de fazer o que precisa ser feito, né? Porque todo mundo sabe de certa maneira o que precisa ser feito e a maior dificuldade é fazer o que precisa ser feito. E isso que você contou, né? Você falou, pô, eu acordava às 5 da manhã, das 5 às 8, eu fazia isso. Depois eu fazia minhas reuniões quando acabava. De onde você acha que você tirou esse ímpeto de tanta execução? É. É isso que eu ia falar, assim. É porque muita gente fica muito no universo das ideias, né? Tipo assim, estuda muito e acaba não colocando em prática. E eu sempre tive muito, assim, na minha cabeça que eu só iria aprender de fato quando eu executasse. Então, na verdade, é meio que eu tenho uma mentalidade meio de competição interna. Não é que eu estou, tipo, competindo com outra pessoa. Mas quando eu olho para alguém e eu falo, essa pessoa conseguiu fazer isso? Então eu falo, eu também consigo. Se é possível para alguma outra pessoa, então também é possível para mim. Não é um absurdo. Por exemplo, quando eu resolvi lançar meu primeiro produto, aí a gente ouviu falar em seis em sete. Caramba, seis dígitos em sete dias. Aí tem gente que fala, não, isso é impossível. É, né? Barulho. Não, não pode ser. Quando eu vi o primeiro depoimento de alguém falando que fez seis dígitos em sete dias, eu falei, é possível. Se alguém fez, então eu também posso fazer também. Eu só tenho que aprender a fazer. Tenho que saber qual que é o caminho que eu vou ter que percorrer para chegar lá. Mas que é possível é. Então, eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Se foi possível para alguém, então é possível para mim também. Eu também vou conseguir fazer. E eu tenho muita essa coisa da execução, né? Então, eu sempre tento fazer o seguinte. Aprendi hoje, executo amanhã. Aprendi hoje, executei amanhã. Porque quanto mais eu executo, mais eu erro. E quanto mais eu erro, eu consigo consertar e melhorar. Então, eu acho que o que mais trava as pessoas mesmo é essa coisa do perfeccionismo, né? Tipo, essa coisa de, nossa, quando eu gravei minhas primeiras aulas, era uma parede branca. Não tinha cenário, não tinha nada. Era uma câmera, parede branca. E era isso. Ótimo. Maravilhoso. As minhas aulas, inclusive, nesse primeiro que eu vendi, eram tipo no Instagram. Eu criei um Instagram fechado para os alunos terem acesso às aulas no Instagram. Tipo, enfim, vários erros. Eu vendi pelo PagSeguro, esse curso, e o PagSeguro começava a bloquear as vendas, porque não tem como você vender um grande volume. Começaram a achar que era spam, que era fraude, bloqueavam as vendas. E eu ficava louca tentando resolver, não tinha ajuda, né? Tipo assim, não tinha uma equipe montada na época, era só eu e um amigo que estava me ajudando. Mas, por conta disso, que no próximo eu falei, bom, agora eu já sei que eu não posso usar o PagSeguro. Ah, agora também já dá para colocar um cenário aqui atrás. para melhorar. Ah, agora eu, por exemplo, errei na precificação, muito barato o produto. Poxa, no próximo, então, eu vou cobrar mais caro. Mas, foi essa coisa da execução que me fez, de fato, sair do lugar. Então, eu acho que é isso, assim, de você ter uma mentalidade de colocar em prática. Quanto mais você coloca em prática, mais você consegue ajustar, mais você consegue analisar. Como que você vai analisar uma coisa que você nunca fez? Como que você vai analisar o resultado de algo que você nunca fez? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu preciso testar. Eu até posso aprender com os erros dos outros, né? Quando eu vejo alguém que errou alguma coisa e fala para mim, ó, não faça isso. Ok, eu posso até aprender com o erro dos outros. Mas, nada é mais forte do que eu fazer eu seguir a minha intuição também, ver se a minha intuição está certa, se ela está errada, o que eu posso melhorar, o que eu posso implementar. Então, eu sempre tive muito essa mentalidade, assim, da prática mesmo, sabe? Pô, muito legal. E qual a habilidade que você considera mais importante hoje, no nível que o seu negócio está hoje e que você mais trabalha para você desenvolver? Acho que é delegar, saber delegar. Eu sou muito centralizadora, então, é um defeito que eu tenho, mas que, assim, na verdade, por muito tempo eu tive que fazer muita coisa sozinha mesmo, né? E com o passar do tempo, quando as coisas foram crescendo, eu tive essa dificuldade de delegar, eu queria fazer tudo sozinha. Então, eu queria fazer as minhas artes dos posts, eu queria mandar os meus e-mails, eu queria fazer tudo. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a delegar. Então, no momento que eu estou hoje, no momento que eu tenho o modelo de negócio que eu tenho hoje, com 4 mil alunos, com toda uma estrutura, um faturamento maior, eu acredito que a principal habilidade que eu tenho que ter é de delegar e de lidar com pessoas, né? Lidar com as pessoas que eu estou delegando ali. Então, treinar pessoas, escolher as pessoas certas para estarem nos lugares certos, saber dialogar, porque, como eu falei para você, eu sou muito, como eu sou muito centralizadora, eu sou meio autossuficiente, sabe? Assim, inclusive, é uma coisa assim, que até é da briga de família, porque, como as coisas mudaram muito rápido para mim, tipo, as coisas foram acontecendo muito rápido, imagina, meu pai e minha mãe não entenderam nada, né? Tipo, o que está acontecendo? Eles acham que você está vendendo droga. É, basicamente isso, você está vendendo droga, só pode, né? Então, como as coisas foram acontecendo muito rápido, e eu não sou muito de falar, eu, tipo, tomo decisões por mim mesma e tal, sou muito autossuficiente, quando as coisas já estavam tomando uma proporção gigante, meu pai, filha, peraí, como assim, o que está acontecendo? me explica melhor isso aqui, né? Então, acho que talvez é a habilidade que eu mais preciso treinar hoje é essa do diálogo e de saber delegar algumas funções para conseguir escalar cada vez mais os meus negócios, né? Ah, é, com certeza. E também, eu vejo uma coisa de dividir, assim, né? Na empresa lá que eu tenho, na Gratitude, a gente trabalha com 80 pessoas lá. Imagina, por melhor que eu trabalhasse, nunca eu ia fazer um trabalho, né? Para poder chegar, sei lá, até 100 mil alunos se a gente não tivesse um monte de gente trabalhando, né? Seria impossível. Então, aprender isso fez muita diferença para mim também. E outra coisa, né? Porque às vezes a pessoa que você vai contratar vai fazer melhor do que você. Então, tipo, eu era péssima para fazer arte e eu insistia que eu tinha que fazer minhas artes. Quando eu deleguei, eu falei, gente do céu, meu Instagram ficou muito mais profissional, as minhas artes ficaram muito mais profissionais. eu passei a conseguir produzir conteúdo em mais quantidade porque eu tinha, demorava muito tempo para fazer as artes, usava o Canva, demorava muito. Quando eu deleguei, eu falei, gente, por que eu nunca fiz isso antes? Por que eu não passei isso para frente antes? Então, a pessoa sabe fazer melhor do que você, né? Por que não? Eu tinha lido no livro do Tim Ferriss, aquele trabalho de quatro horas por semana, que se você, se a sua hora vale 50 reais, 50 dólares, e você está fazendo um trabalho de 10 horas a hora, você está rasgando dinheiro a cada hora que você trabalha. E eu implementei isso, assim, então sempre que eu via que o negócio, minha hora já estava valendo um pouquinho mais, eu contratava alguém, contratava alguém e fui passando para frente. Acho que, a pessoa está perguntando, quando delegar? Quando você acha que é o momento de delegar? É, eu acho que assim, gente, é natural que no início a gente faça tudo mesmo. Então, eu não vou falar para vocês, gente, começa já contratando alguém para te ajudar com isso ou com isso, até porque eu acho que é importante a gente saber, sabe? É importante a gente entender do processo. Então, igual, lá no primeiro que eu falei para vocês de 107 reais, éramos eu e um amigo. E a gente fez tudo, a gente aprendeu tudo do zero. Montei uma landing page, tipo, assistindo vídeo no YouTube e fiz, não ficou boa, mas na época era a que eu conseguia fazer. Mas, a partir do momento que eu deleguei, eu já tinha cumprido aquela função. Então, eu acho que é importante no início mesmo a gente passar por essa fase. Ai, Duda, eu não tenho dinheiro para investir em equipe, você consegue fazer tudo sozinho. Na mentoria da SCA, por exemplo, que eu tenho, 90% das pessoas que estão lá fazendo o primeiro lançamento estão fazendo sozinhas com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, mas elas estão executando sozinhas. Então, é super possível. Agora, a partir do momento que você já tem uma verba que você pode destinar para isso e que você sabe que se você delegar, você vai igual você falou, otimizar a sua hora, você poderia estar fazendo outras coisas que te gerariam mais resultado financeiro do que aquela função ali que você poderia passar para outra pessoa, daí já é importante você aprender a fazer isso, passar para frente, treinar a pessoa, claro, para desempenhar aquela função e confiar no trabalho também. Às vezes, a gente tem, por exemplo, eu vejo que tem gente que fala assim, vou contratar um designer. Aí, fica dois dias com um designer, não me entendeu, não deu certo. Às vezes, você vai ter que ter paciência de treinar a pessoa, de explicar para ela exatamente o que você espera dela. Ninguém está dentro da sua cabeça, então eu tinha essa dificuldade, eu achava que as pessoas tinham que ler minha mente. Daí, eu falei, não, peraí, eu tenho que explicar para a pessoa como que é, eu tenho que explicar para ela o que eu estou esperando dela, o que eu quero, qual é o padrão que eu espero, que daí ela vai pegar o ritmo, ou não. Quanto mais gente trabalha, mais difícil é de comunicar, né? É. Porque só você e um amigo, é tudo mais fácil, tudo só tem vocês dois, aí quando tem dez, já fica bem mais difícil, quando tem trinta, mais, conforme aumentando, vai ficando cada vez um desafio maior, assim. É, cada vez mais. Eu li também o Jorge Paulo Lema, que eu gosto muito dessa ideia, que ele fala assim, o meu trabalho é procurar gente melhor que eu para fazer tudo que a minha empresa precisa. Então, eu falo que o meu sonho, gente, meu sonho assim, de vida, sonho de princesa, era poder contratar um robô, um soze meu para gravar anúncio. Que eu odeio gravar anúncio. Gente, o meu sonho é poder contratar alguém para gravar meus anúncios para mim. Ah, mas é possível sim. É assim, a única coisa não é em vídeo, né? Mas com foto, com design, tem muito. Você tem sócios no seu negócio? Sim, tenho sócios. Tenho a, uma agência que trabalha comigo, né? Então, a gente trabalha em parceria. E daí, foi até uma coisa que você me perguntou, né? De futuro de negócios, do que eu penso. Eu penso muito em cada vez mais procurar soluções que eu posso apresentar para as pessoas. Então, não fazer, não focar somente no conteúdo, mas pensar em soluções que eu posso trazer para as pessoas. Então, por exemplo, quando eu estou lá dentro de uma agência, eu tenho pessoas trabalhando para mim e eu percebo, cara, imagina, eu sou advogada, né? Então, no mundo de direito tem muito software, por exemplo, para você organizar processos, né? Você planejar prazos para a equipe poder se falar tudo ali. E eu falo, cara, imagina se tivesse um software para a gente poder organizar isso aqui. E daí, eu já começo a pensar, nossa, seria uma solução incrível, seria muito bom para outras agências. E daí, eu já começo a pensar em coisas que podem vir para o futuro para ajudar outras pessoas, não somente a minha equipe. Então, sim, eu tenho os sócios que trabalham comigo e que me ajudaram a construir tudo isso. Pô, que bacana. Olha só, celebridades na área. Cris Franklin está aqui. Ah, maravilhoso. Cris é demais. Duda, tem algum livro que você leu que teve um grande impacto na sua maneira de pensar? Se sim, qual que você poderia citar? Bom, assim, eu sou uma pessoa, vou falar primeiro um livro que não tem nada a ver com marketing, mas que é porque é um livro que me impactou muito. Então, eu acho que vale falar. Que é o livro A Cinco Linguagens do Amor. Então, esse livro... Do Ger Shepman, né? Eu gosto muito. Eu amo esse livro porque, assim, a gente, primeiro, lê pensando com uma mentalidade de, tipo assim, lidar com marido e mulher ou lidar com namorado, enfim. Mas, desde que eu li esse livro, eu mudei a forma como eu lido com as pessoas. Então, eu falo muito que rede social é muito mais sobre pessoas do que sobre o algoritmo, sabe? Você saber se comunicar com as pessoas, você saber ter tato para falar com as pessoas, para se comunicar, ter uma postura de líder, postura de autoridade, ter carisma para o seu público. Eu acho que isso conta muito mais do que você entender que você tem que fazer uma sequência de enquetes nos stories para aumentar a visualização. Porque é isso que vai te ajudar a perpetuar a sua mensagem, né? Então, esse livro, por mais que seja primeiramente direcionado para essa coisa de marido e mulher ou namorados, enfim, me fez entender como que eu posso conversar com as pessoas, como que eu posso lidar com as pessoas e o quanto isso faz a diferença, né? Então, por exemplo, tem directs que eu vou responder que pela forma que a pessoa falou comigo eu vou responder de uma forma ou eu vou responder de outra. Tem pessoas que eu sei que eu vou responder em áudio e ela vai achar incrível e pessoas que eu vou responder em áudio ela vai falar que saco me mandou áudio ou que eu vou mandar uma foto então tem pessoas por exemplo que o sonho delas é passar um tempo de qualidade comigo é tipo me encontrar e tomar um café comigo e é uma coisa que eu tenho como planejamento fazer no ano que vem que os eventos presenciais provavelmente já vão estar de volta tem pessoas que não então eu aprendi a lidar muito bem com as pessoas a partir desse livro e também estudando várias outras coisas, né? Sobre comportamento humano e um livro que mudou muito também a minha mentalidade assim que é um pouco mais relacionado com marketing é o começo pelo porquê então que também tem muito a ver com isso, né? de você não focar tanto no que você vende é você não focar tanto no que você vende mas no porquê do seu produto, né? porquê você vende isso qual é o espírito que está por trás da sua marca eu me preocupo muito com isso, assim com essa construção da minha marca e do meu produto ser mais do que um produto né? eu acho que as pessoas estão muito focadas nessa coisa do por exemplo do mercado saturado Duda, como que eu vou diferenciar a minha marca quando na verdade a diferenciação não está no o que você fala ou o que você vende mas no porquê das pessoas comprarem de você porquê que a Apple porquê que um iPhone representa muito mais do que um celular, né? porquê que as pessoas quando compram um iPhone elas têm uma experiência que vai muito além de simplesmente usar um telefone e eu me preocupo muito em implementar esse espírito dentro do meu perfil dentro dos meus conteúdos dentro da minha comunidade como que eu posso fazer as pessoas se sentirem parte de algo maior que eu falei sobre esse senso de pertencimento, né? Então comece pelo porquê foi um livro que virou uma grande chavinha assim na minha cabeça por conta disso mesmo de se preocupar não somente com o produto mas o que ele representa para a humanidade para a sociedade num todo Pô, que bacana E falando nessa coisa da diferenciação eu acredito que uma grande parte do seu diferencial é que você parece ser uma pessoa muito criativa queria que você contasse um pouquinho como é o seu processo criativo para a sua criação de conteúdo Tá, eu não me considero uma pessoa tão criativa na verdade eu não me considero uma pessoa tão criativa mas eu exercito essa habilidade é o que eu falo que a gente não tem que nascer com um dom a gente tem que se esforçar para melhorar aquilo que não é tão presente na gente Então eu não sou uma pessoa criativa naturalmente falando não sou aquela pessoa que tem mil e uma ideias Mas como que é meu processo de criação de conteúdo vamos dizer assim A primeira coisa que eu falo que é até a base de toda a minha metodologia dentro da comunidade é a matriz de conteúdo Então eu falo que quando a gente vai criar um conteúdo a gente sempre tem que tentar encaixar ele em um dos quatro objetivos principais de uma produção de conteúdo que são inspirar entreter educar e convencer Então sempre que eu vou produzir conteúdo eu falo assim Bom, eu penso na minha linha editorial eu penso na minha semana sete dias Geralmente 50% do meu conteúdo eu foco em educar Então vamos supor que eu quero fazer dez posts nessa semana cinco posts vão ser de educação Os outros cinco geralmente eles são entre entretenimento e inspiração a não ser que eu esteja numa semana de venda uma semana de carrinho aberto que daí eu vou convencer eu vou voltar mais para a parte da venda enfim Mas geralmente numa semana normal dez posts cinco de educação três de inspiração e dois de entretenimento Então a primeira coisa que eu faço é isso é dividir de acordo com os objetivos de cada postagem E aí depois eu começo a pensar eu tenho um quadro no trelo então eu faço um trelo assim com ideias de conteúdo e eu vou dividindo as ideias de acordo com os dias da semana Então eu penso Bom, não na segunda-feira eu vou fazer um post de educação Como que é que vai ser esse post de educação? Sobre o que eu vou falar hoje? Ah, vou falar sobre o marketing de conteúdo Toda semana ou você já tem uma linha editorial com quantidades plataformas pré-definidas? Não A minha base sempre é essa que eu falei de tipo cinco posts educação três inspiração e dois entretenimento A não ser Você pode dividir no Instagram mas quero dizer assim Você faz stories também YouTube podcast Ah, tá Ou você foca só em feed de Instagram assim, basicamente? Não Esses que eu falei aqui são de feed do Instagram Stories é uma coisa que eu não planejo porque stories para mim é uma ferramenta que foi feita para ser espontânea Então não tem muito planejamento A não ser que seja alguma coisa tipo assim Quinta-feira eu vou dar uma aula na quarta-feira eu tenho que avisar que vai ter essa aula Alguma coisa que seja mais assim tem uma data de fato mas geralmente os stories eu posto de forma espontânea mesmo de acordo com o que eu estou sentindo ali no dia de acordo com a minha rotina abro caixinha de perguntas quase todo dia porque para mim é a principal ferramenta que a gente tem dentro do Instagram para ter novas ideias de conteúdo para quebrar a objeção do público para tirar dúvidas das pessoas então para mim é uma ótima ferramenta mas os stories eu não planejo tanto e além disso além do feed que eu faço esse planejamento eu tenho coisas que estão dentro da minha rotina semanal então por exemplo toda segunda-feira eu escrevo uma newsletter ou uma notícia que eu mando dentro da comunidade dentro da comunidade do Facebook toda segunda-feira eu mando alguma notícia toda quinta-feira meio-dia eu tenho uma aulão no YouTube então eu já sei que eu tenho esse compromisso também toda quinta-feira e aí eu vou organizando os meus dias ah, quarta-feira eu tenho que dar uma aula à noite então eu já sei que eu tenho essa aula na quarta-feira à noite mas a minha base principal é o feed mas fora do Instagram você produz para outras mídias além da newsletter da comunidade? eu faço uma aula no YouTube por semana então por exemplo um dos objetivos que eu tenho é de começar a produzir vídeos para o YouTube não ao vivo mas gravados para subir para essa ferramenta também quero decupar vídeos também para colocar até no TikTok para começar a alimentar uma nova rede que está vindo muito forte mas hoje o meu conteúdo é mais focado em e-mail e-mail marketing e newsletter para a comunidade e também Instagram tanto no feed quanto stories quanto live enfim meu conteúdo principal está aqui ah, que legal e você pensa em trabalhar com outras pessoas tipo lançar outras pessoas você tem essa essa pretensão um dia? tenho vontade eu queria muito fazer isso inclusive assim com as minhas alunas de destaque da Mentoriente da SCA por exemplo das pessoas que vão se destacando mas hoje primeiro eu preciso montar uma equipe que consiga atender tudo isso mas tem sim eu tenho essa pretensão de ter uma equipe que consiga atender também essas alunas não queria pegar pessoas aleatórias mas pegar alunas que eu vejo ali que tem um potencial muito grande para escalar e assessorar elas dessa forma fazer parceria de lançamento que legal e como que você tem uma rotina assim muito pré-determinada você tem algumas coisas que você tem que fazer todos os dias assim além dessa coisa de conteúdo porque eu acho que uma curiosidade muito grande das pessoas é saber nossa como que as pessoas que estão dando certo no digital fazem tantas coisas né eu assim eu não sou muito metódica mas assim por exemplo tem algumas coisas que estão no meu dia então uma coisa um hábito que eu tenho há três anos que eu não abro mão é todo dia eu tiro pelo menos uma hora do dia para estudar então todos os dias independente de qualquer coisa seja lendo um livro diferente seja assistindo alguma aula de alguém seja até mesmo vendo um podcast que eu sei que vai acrescentar para mim todos os dias pelo menos uma hora por dia eu estudo eu não sou uma pessoa de acordar cedo assim cedíssimo eu falo que oito e meia é meu horário então eu acordo eu tomo um café geralmente eu estudo de manhã e aí eu vou para os meus afazeres do dia então a gente faz tanta coisa mas não é uma coisa muito planejada para mim talvez deveria ser até mais eu tenho por exemplo como compromisso diário responder as dúvidas da comunidade responder as dúvidas da minha mentoria que a gente tem um grupo no whatsapp eu todos os dias tento tirar um tempo para fazer pelo menos dois, três posts novos para sempre manter o meu banco de ideias alimentado eu sempre tiro pelo menos dois dias por semana para poder gravar aulas novas aulas para atualizar conteúdo seja para aula bônus de alguma pessoa que tenha me convidado ou seja para fazer uma live igual a gente está fazendo aqui geralmente a quarta e quinta são os dias que eu tiro para isso então eu não tenho um planejamento diário mas na minha semana eu sei em quais dias que eu vou fazer cada tipo de coisa tipo segunda-feira qual que é a minha estrutura principal do dia e se eu precisar encaixar algum tipo de compromisso que não estava ali eu encaixo mas eu tenho uma estrutura semanal não tanto uma coisa diária de todos os dias certo e uma coisa que acontece muito é que as pessoas que trabalham com internet acabam ficando um pouco mais viciadas do que as outras no celular como que você lida com isso? você consome muito conteúdo no Instagram? você acha que o celular ocupa um lugar saudável assim na sua vida ou você acaba usando mais do que você gostaria? eu acabo usando mais do que eu gostaria mas eu tenho diminuído isso porque é isso que você falou como a gente o que que é a grande a grande questão do digital é o digital não tem fim então não é igual quando você é CLT que você entra às 8 sai às 18 depois é só no outro dia qualquer hora que você entrar no Instagram vai ter um story novo para você assistir vai ter um direct para responder vai ter um comentário para você ler então não para e se a gente não souber colocar um limite nisso aqui a gente vive em função do nosso celular então no início era assim era um problema que eu tinha mesmo de lidar de não conseguir ficar longe e de ficar ansiosa quando eu não estava com o celular de não conseguir passar uma hora assistindo um filme sem olhar no celular e daí eu tenho mudado muito esse hábito justamente por causa disso que você falou acaba se tornando uma coisa muito corrosiva e eu acredito muito que quanto mais a gente consome menos a gente consegue ser criativo então eu sigo várias pessoas que falam sobre marketing de conteúdo também pessoas que são concorrentes mas na verdade para mim são parceiros que eu não tenho muito essa coisa da concorrência mas eu sigo várias pessoas que são do mesmo segmento que eu se eu passo o dia inteiro consumindo o conteúdo dessas pessoas eu começo a pensar que nossa não posso fazer post sobre tal coisa porque fulano falou sobre isso ontem ah nossa se eu falar vai parecer que eu estou copiando fulana ai não esse assunto aqui já está saturado então quanto mais a gente consome menos criativa a gente fica porque a gente começa a achar que está todo mundo falando sobre o mesmo assunto que ai não adianta eu falar sobre isso porque mais pessoas já falaram então eu tento colocar esse limite de tipo quando eu estou trabalhando não ficar mexendo o tempo inteiro no celular eu tento colocar blocos dentro do meu dia por exemplo ah de manhã eu tiro 30 minutos da minha parte da manhã para responder direct para postar a caixinha de perguntas e depois eu desligo o celular fico uma hora com o celular longe fazendo o que eu preciso fazer daí depois eu pego fico mais 15 minutos coloco mais duas respostas ali respondo o que eu preciso responder e de novo tento ficar mais uma hora porque se a gente ficar olhando o celular tentando fazer o que a gente precisa fazer não rende incrível pra mim sabe quando funciona melhor eu comprei essa caixinha aqui aí eu desligo o celular coloco ele dentro da caixinha fecho ele porque aí você cria um passo a mais pra você mexer no celular sabe que o problema é que é muito conveniente né você pega o celular toda hora é automático automático às vezes você nem repara você tá ali pega o celular quando você vê você já passou 20 minutos ali no no tiktok vendo o vídeo então se você não se policiar esses dias eu saio pra jantar com o meu namorado e eu virei pra ele e falei assim ó peguei o celular o meu celular e o dele coloquei o celular assim pois eu falei isso passaram 10 minutos a menina chegou com o serviu a gente né a garçonete serviu a gente automaticamente eu peguei o celular pra tirar uma foto tipo aí na hora eu olhei assim aí ele olhou assim pra mim aí eu gente foi automático isso não foi coisa que eu parei pra pensar então se a gente não tomar cuidado com isso acaba tomando tomando a nossa vida mesmo né a gente acaba vivendo em função sim ó eu queria te perguntar quais são os seus valores pessoais mais valiosos valores pessoais mais valiosos nossa é difícil falar isso sobre a gente mesmo né mas eu acho que assim eu tento eu tento vou falar assim da Duda com a minha audiência da Duda com as pessoas que me seguem eu tento construir uma relação muito horizontal com as pessoas porque eu não me enxergo num degrau de superioridade diante de quem me segue diante de quem não teve os mesmos resultados que eu consegui ter ainda porque eu já estive no mesmo lugar né eu já estive nesse ponto então eu acho que talvez seja a empatia de lidar com pessoas de saber lidar com pessoas é uma coisa que eu vejo talvez como um diferencial que eu tenho na hora de lidar com seguidores né porque às vezes eu vejo que muitas pessoas acabam exagerando um pouco nessa questão começam a tratar mal começam a ignorar e eu dou muito muita eu dou muita atenção e valorizo muito cada pessoa que vem falar comigo cada pessoa que me manda um direct cada pessoa que me manda uma mensagem enfim porque eu já estive naquele ponto então às vezes eu recebo mensagens muito repetitivas ai Duda eu não consigo né eu não sei o que está acontecendo ai eu eu já postei postei e não tenho resultado e eu recebo isso todos os dias 50 directs por dia falando a mesma coisa mas eu entendo o sentimento eu entendo esse sentimento porque eu também já senti isso então o que eu tento é é ser muito empática assim com as pessoas eu entendo onde elas estão e eu sei o que elas precisam fazer para chegar lá só que às vezes a gente foca muito em coisas que são muito como é que eu posso dizer ah constância ah tem que postar todo dia beleza só que postar todo dia sem estratégia não vai te levar para o próximo nível mas no final das contas eu não venho ninguém compra de mim por que que ninguém está comprando porque talvez você não tenha postura de vendedor você não tem postura de autoridade eu falo que a gente não pode ser só amiguinha da nossa audiência a gente tem que passar essa postura de mentor então eu entendo o que falta para essas pessoas essa coisa da postura do carisma da estratégia e eu tento ser empático no sentido de poxa todo mundo consegue fazer isso e eu posso ajudar essas pessoas a chegarem lá poxa que bacana Duda eu queria te agradecer muito por você ter topado o convite aqui espero que todo mundo que participou aqui que está ouvindo esse podcast essa live tenha tirado valor assim como eu tirei aprendendo com você aqui e vou fazer tudo para aplicar na minha vida o que você dividiu tá bom muito obrigada pelo convite fiquei muito feliz admiro muito seu trabalho há muito tempo viu então para mim foi uma honra estar aqui e gente muito obrigada por terem acompanhado qualquer dúvida quem precisar falar comigo vocês podem me chamar no direct que eu faço questão de responder todo mundo e Rodrigo que precisar de mim também estamos aí para isso viu muito obrigada beijo até mais tchau 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 boa noite tchau 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 tchau